A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde. Reprisado às quintas-feiras, à meia-noite, e aos domingos, às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no texto titulado Estímulo Fraternal, nos diz Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. E participe conosco, ligue para 3386-1400 e seja o mantenedor das programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Fortaleça essa corrente de amor. Continua Emmanuel, nos dando estímulo fraternal. Recorda o irmão que se demora sem recursos, no leito da indigência Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar Para um momento, endereçando um olhar de simpatia, a criancinha sem teto Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão Interrompe de vez em quando o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras Estamos começando o nosso programa entrevistando Lairton Vargas Que é presidente da Casa Espírita Frei Fabiano E ele divulgará os trabalhos realizados nessa casa Conosco os companheiros José Carlos Leal e Lairton Vargas Suas saudações aos nossos amigos ouvintes, professor A família Paz e Bem, meus melhores respeitos Mais uma vez aqui estamos para conversar Trocar ideias, buscar ajuda, auxílio Esse programa de agora, ele tem um caráter jornalístico A função dele é trazer aqui à rádio Pessoas que trabalham, que fazem alguma coisa em prol do espiritismo Que tem ideias, pensamentos, teorias Enfim, pessoas úteis à doutrina Pessoas vêm aqui, expõem as suas ideias, seus pensamentos E até fazem seus pedidos às vezes E compete a vocês ouvirem com atenção Com calma E se você gostar de alguma ideia Tiver simpatia com alguma coisa colocada pela pessoa que veio Procure essa pessoa, liga para ela E faz aquela pergunta que está nas costas De pessoa que trabalha em guates Em lanchonetes Em que posso servir? Aí você vai lá e fala Esse em que posso servir é a palavra mais bonita Que eu acho que é quando você está em uma comunidade Onde há problemas e dificuldades Em que posso ser útil? Há muita coisa que você pode ser útil É uma coisa só Eu sou isso, eu sou aquilo Eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou dona de casa Em qualquer lugar onde há dor e sofrimento Há um lugar para você Então esse programa visa isso Não só colocar para as pessoas Mostrar para as pessoas que alguém está trabalhando Com pedir as pessoas que enganjem nesse trabalho Que se aproximem dele E que façam essa pergunta Em que posso ser útil E por certo você vai ser útil em alguma coisa Daqui a pouco nós voltamos com o trabalho em si Bom, então Laírton Agora suas saudações, vamos lá Primeiro gostaria de agradecer Mais uma vez pelo convite A Fátima, a Sueli Ao nosso querido professor José Carlos Leal Pela oportunidade de estarmos aqui Divulgando a caridade, o amor ao próximo A nossa doutrina Então é sempre importante Como o nosso professor já tinha comentado agora É extremamente importante a gente poder levar essa mensagem Porque a gente tem que falar, falar, falar Até que um dia Entra na nossa cabeça E a gente consegue Trilhar esse caminho do bem Então é importante É verdade Então eu comecei falando que você iria divulgar os trabalhos realizados na Casa de Frei Fabiano Então antes da gente começar a falar dos trabalhos Onde se localiza a Casa de Frei Fabiano? Bom, a Casa de Frei Fabiano fica no Méia, na Rua Rio Grande do Sul Número 8 6, 8 e 10 É porque agora se expandiu Antes era uma casa só e agora o trabalho está sendo expandido para outros locais Mas tudo um coladinho no outro É, o trabalho começou há quanto tempo? Bom, começou, vai fazer agora em março Nós estamos fazendo sete anos Foi a primeira casa, foi a Casa 8 Onde nós começamos ali o trabalho E hoje já vai Em março vamos comemorar sete anos Então a Casa já está em festa Já está em festa Porque março está chegando Aí está na boca, né? Muito legal E a gente com certeza sabe que vocês estão sempre fazendo algumas atividades Que levam as pessoas a conhecerem o trabalho Em relação à doutrina Mas também trabalhos de assistência social de alguma maneira E a gente, como eu estou falando, a Casa está em festa Eu acredito que você até vai fazer algum convite Para alguma coisa que vai acontecer em março Antes disso, Fábio, eu quero fazer uma pergunta ao Nair Que é a seguinte Qual é a relação que existe entre vocês e o Frei Fabiano? Por que o Frei Fabiano? Uma boa pergunta Isso começou há muito tempo atrás Eu era médio de umbanda E um dia eu recebi uma mensagem Que teria que fazer um determinado trabalho Com certeza nem levei a sério Entendeu? Não, não era comigo, não tinha nada a ver comigo Eu era de umbanda O trabalho era um trabalho baseado em cima da doutrina espírita E a gente sabe que A gente não tinha nenhum tipo de conhecimento nessa época E aí, como veio mais a segunda e a terceira vez Aí eu fiquei realmente preocupado E aí reunimos Aí se interessou Isso, aí reunimos e montamos um trabalho que não tinha cirurgia Não tinha o Frei Fabiano Era somente um trabalho de tratamento Ponto E aí depois de um ano, um ano e meio, mais ou menos Nesse local, dentro da casa de umbanda, no domingo Aí se veio o Frei Fabiano Deixou uma mensagem muito bacana, linda E disse que a partir daquele momento Ele era o mentor do trabalho E que na semana seguinte teria a cirurgia Que o médico seria o doutor Frederico Bonstad Aí começou tudo Muito obrigado E você tem a palavra para responder a questão da prática Muito bem Então você já me explicou qual é a ligação Você Fabiano Agora você vai colocar a ligação com a caridade Essa ligação é uma ligação superficial Que a gente pode responder Agora eu não sei lá atrás como é que está isso De repente a gente já tem alguma ligação lá atrás Porque o Frei realmente ele toca muito a gente As pessoas entram na casa, elas se sentem acolhidas Então isso é extremamente importante Bom, e agora a nossa casa, como eu falei, vai fazer sete anos Então não tem um convite Eu tenho vários convites, né Porque é uma programação completamente atípica da casa Porque é uma comemoração, então é sete anos Então a gente sabe que é muito difícil A gente sabe que é muita luta O trabalho Tocar uma casa espírita Realmente é muito complicado Lidar, eu sempre brinco e falo Que é mais fácil lidar com os espíritos Do que lidar com o ser humano Porque é muito complicado Mas lá nós temos uma forma diferente De conduzir A casa Então nós não temos uma diretoria Nós temos um grupo de coordenação E aí fica mais fácil A gente tenta reduzir o máximo Essa questão da vaidade, né Do milíndio, essas coisas Então não tem diretor Todo mundo que está lá no grupo É de coordenação E pronto Assim como a gente convida para participar do grupo A gente também desconvida Então fica muito mais fácil E evita muito essa coisa Da vaidade Que infelizmente Acaba com o ser humano É coisa do ser humano mesmo Mesmo ligado A espiritualidade Mesmo ligado A caridade Que a gente se propõe a fazer A vaidade ainda Está muito grande A gente ainda não consegue Separar essas coisas O que é servir E o que é ajudar Isso que o professor falou É uma coisa que a gente tem que entender muito bem O que é servir E o que é ajudar E pelo que eu percebo Que moro ali pertinho da casa E vejo o trabalho Como é que isso funciona lá Porque eu vejo que tem muito trabalho As atividades são muitas Isso E as pessoas pensam que são muita gente Não É um grupo de pessoas Que realmente Querem trabalhar São comprometidas Porque querem fazer Não adianta você Estender a mão Para o céu E Vamos Vamos esperar Vamos ver quem sabe Não Você tem que pegar Vamos fazer Vamos fazer E pronto E faz Então quando a gente quer fazer Se coloca nessa posição As coisas andam A gente recebe ajuda E assim vai Aquilo que eu falei Então não existe muito essa coisa de Eu mando Eu faço Vai não sei o que Vai em votação Não A gente se reúne Decide E no dia seguinte Já está colocando em prática Então fica muito mais ágil Muito mais rápido E evita um pouco Essa coisa de Da vaidade Daquela questão Porque A casa espírita O nome já diz Ela se dá Exatamente Pela Os espíritos Se a gente for ficar preso Só a questões administrativas Então não é uma casa espírita Então infelizmente Aí é muito empecilho Tem pessoas que ficam muito Grudado Amarrado A essas questões E aí a casa não anda Então A gente quer justamente Propor exatamente isso Propor Uma forma diferente De conduzir Uma casa espírita Para que ela seja mais dinâmica Mais rápido As decisões Que possa realmente Chegar mais rápido As pessoas As pessoas que precisam Tanto os trabalhos Espirituais Como a palavra Amiga O acolhimento Essas coisas todas Então se ficar muito discutindo Aí realmente é complicado Porque aí não sai Se entrar muito A burocracia O doente Que precisa do atendimento Não pode esperar Exatamente Não é isso Então a gente tem É que trabalhar Estar sempre ali Consciente E como é que acontece lá Eu sei que tem Várias atividades Até porque você falou Que antigamente era Casa 8 Agora tem as 6 e as 7 Como é que isso aconteceu? Quais são esses trabalhos? É, na verdade Quando eu entrei ali Eu entrei com Uma marca Seis cadeiras E dois médios E aí como a casa Era enorme Eu falei Vai dar tempo suficiente Para preparar médios Essas coisas todas Só que não foi isso Que aconteceu Né Desde o primeiro momento A gente Abria espaço Para poder Atender mais Caber mais pessoas Então foi assim Que foi sendo Conduzido a nossa casa É, procurando É, criar espaço Para que as pessoas Fiquem bem acomodadas Que elas possam ser Bem acolhidas Recebidas Então foi dessa forma Agora todos os trabalhos Todos os trabalhos É, conhecer Nem os estudos Todos os trabalhos Eles são É, ditados Pelo plano espiritual Então É, a minha vontade Não prevalece Em nada Prevalece A vontade Né Do mentor Do freio Dos mentores da casa Então A gente só faz Algum trabalho Só coloca algum trabalho Em prática Depois de confirmarem Três vezes É isso mesmo Então aí a gente coloca Então vamos começar Pelos, então Os convites Para a comemoração Da casa Vamos começar Por aí Para a gente divulgar Para o pessoal Olha Primeiro Que é muita coisa Então a gente vai Vai só picando E aí vai falando Das atividades De acordo com Primeiro as palestras Vão ser em três dias Hoje as palestras São na segunda-feira Às 19h E na quinta-feira Às 19h30 Então como esse mês É um mês atípico É um mês de comemoração Então vai ter palestra Quarta-feira Vai ter sábado Vai ter domingo Então é Muita gente Então realmente Agora 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 não teria nem como Senão a gente ia ficar aqui Falando o tempo todo Mas a gente vai ter A deusa Nogueira A Cecília Hashimoto Com a pintura mediúnica Paulo César Frutuoso E Eu vou pecar Que eu vou Eu vou esquecer alguém Mas também é só olhar no site Jorge Damas Exatamente Vai ter a programação toda lá Além disso Tem alguns eventos Né Que é extremamente importante Para a gente Até porque Aí envolve O nosso trabalho social Então a gente vai ter Alguns eventos Vai ter o Kaique Levando o musical Lá para a gente Também Tudo em março Levando o musical Vai ter A Caminho da Luz Que é o grupo Um grupo de vocal Então vai ter chá Vai ter muita Pintura mediúnica Vai ter muita coisa Legal E Bom Aí no caso Para você Quem está escutando Saber melhor Sobre isso Você tem um site Que pode a pessoa entrar Saber mais detalhes Não é isso? Esse é o site da casa De Frei Fabiano Que é www.casadefreyfabiano.com.br E o nosso facebook Então o facebook Até é muito mais rápido Entendeu? Então as pessoas Já conseguem Pegar toda a programação Todos os eventos Da casa Ali pelo facebook É muito mais rápido Do que o site Então repete só aí Qual é o nome Que a pessoa Qual é o endereço Que a pessoa Possa entrar www.casadefreyfabiano.com.br Beleza E tem algum telefone De contato? Tem 22419601 Repete 22419601 Muito bem Então a gente tem Algumas atividades De comemoração da casa Agora Por que está comemorando? Olha Porque tem muito trabalho Que já foi feito E tem muito mais A fazer Então agora fala dos trabalhos Bom Os trabalhos da casa Também são muitos Então como é uma casa De franciscano Então o que não vai faltar lá É trabalho Então Casa de franciscano É trabalho Vocês sabem bem Como é a casa de franciscano Então É muito trabalho Então além de tratamentos Vários tipos de tratamento Como é uma casa voltada Para o tratamento Então o que mais tem lá É tratamentos Então tem os tratamentos Tem a cirurgia Tem a fluidoterapia E aí você tem os tratamentos Terapêuticos Que é o floral É o acromo A aurículo E tem alguns eventos Como autocura Constelação familiar Então Tudo que a gente puder Atuar Tanto no corpo físico E no espiritual A casa está lá Para ajudar E quais os dias Desse trabalho? Bom O ano passado Era praticamente De segunda a segunda E aí a gente Não tinha nem tempo Para poder Fazer manutenção Descansar um pouco Então esse ano Nós nos programamos Bem melhor No ano passado Para poder Programar o ano De 2020 melhor Então esse ano Nós iremos funcionar Somente Na segunda Na quarta Na quinta E no domingo Então praticamente Terça não tem Nenhum trabalho De atividade na casa Nem a sexta-feira A quarta-feira É só Reiki E educação Mediúnica Então praticamente E sábado E sábado também não Sábado não Aí os sábados É para eventos Para seminários Que a gente faz Alguns seminários Entendeu? Durante o ano E domingo também À tarde Geralmente a gente faz Alguns estudos Que a gente Até esse ano Vamos trabalhar Com a obra Da Joana de Anjos Então que é O Papo Espírita Que é sempre o último Domingo de cada mês Então Basicamente Esses são os trabalhos Da casa De Frei Fabiano Bom Para casa então Oferecer tanto trabalho Ter tanto movimento A casa precisa de ajuda E como que a gente Pode ajudar Além da ajuda Eu acho interessante Que precisa também De mão de obra Porque precisa também De pessoas comprometidas Para auxiliar no trabalho É Você colocou Uma coisa importantíssima Eu acho que é muito difícil É Pessoas comprometidas Com o trabalho Essa é a frase Assim mais Mais complicada No ser humano Porque muitas vezes A pessoa quer fazer Ela quer pertencer Aquele grupo Né Mas só Agora daí Ela se comprometer Né Aquele Toda semana Aquele dia E tal Aí é muito difícil Entendeu A gente sabe Que é bem complicado Então que é por isso Que a gente tentou reduzir Para diminuir um pouco Para não A ida Daquela pessoa Na casa Então fica muito mais fácil De você conseguir Controlar Conseguir Criar grupos De trabalhos Então fica muito mais fácil Porque antes Era todos os dias Então era bem complicado Bem complicado E principalmente Quando Como no ano passado Por exemplo Eu fui lá Assistir a palestra No carnaval Então é complicado Você achar As pessoas comprometidas Para esses dias Onde as pessoas Querem viajar Onde as pessoas Querem Não me peça Para trabalhar E não é assim Porque o comprometimento Não é com a casa É com os espíritos É Mas aí também Cabe a gente O entendimento É O entendimento É grande Então a gente tem que Entender Que as pessoas Têm as suas vidas Então não posso Controlar a vida De ninguém Baseado na minha Eu sei que o compromisso Maior é o meu Então os outros A gente vai tentando Equacionar isso Fazendo essa divisão Que não fique pesado Para ninguém Todo mundo Vá com 100% De alegria De poder estar ali Servindo Então isso é o mais importante A gente sempre diz Que as pessoas Não estão servindo A mim Nem a ninguém Estão servindo Ao Frei Fabiano Ao trabalho no bem E aí com isso Logicamente Ela vai crescendo Como espírito Como pessoa E assim vai É verdade E a gente sabe também Eu falo gente É porque eu moro ali pertinho Então eu De vez em quando Vou lá Apesar de ter A minha casa Onde meu compromisso É sério É grande Mas quando eu posso Eu estou sempre lá Porque é do lado Praticamente Então Eu acho interessante As questões Das cirurgias Como é que as pessoas Fazem Para participar Para poder ser atendida Nesse lugar Existe o atendimento fraterno Isso Tem dois caminhos Esse é o caminho Para todos os tratamentos Na casa Todos Tem que passar Para o atendimento fraterno Que é ali Que vai identificar Exatamente Qual é o problema dela Às vezes Ela quer uma coisa E às vezes Não é por aquele caminho Que ela Ela acha que seja Então Tem que passar Pelo Pelo tratamento Pelo atendimento fraterno E aí sim Em ser encaminhada Para cirurgias Aí existe uma preparaçãozinha E as cirurgias São os tons do domingo Então geralmente Começa às nove horas Vai até umas três horas da tarde E como é que faz Para ir para o atendimento fraterno? Segunda-feira Às quinze e trinta E quinta-feira A partir das dezesseis horas E aí recebe O encaminhamento E aí vai para cirurgia Precisa telefonar Para agendar? Como é que é? É só chegar lá Por lado de chegada Então olha Não está tão difícil assim Não É muita gente São um tom de cem cirurgias Mais ou menos todo domingo É E quantas pessoas precisando Do atendimento Às vezes até nem precisam Da cirurgia Porque como você falou Às vezes a pessoa Chega com Grandes problemas Mas depois Do atendimento fraterno Esses problemas Diminuem um pouco A partir da conscientização Agora quando é físico Não tem jeito Não é isso? É A gente entende Que é A gente não pode Mesurar a dor do outro Então às vezes Realmente ele está Sofrendo muito E a gente tem que entender Dessa forma Porque para ele É valor O valor daquela dor É dele Não é nossa É dele Exatamente Então eu não posso dizer Talvez em mim Não iria doer tanto Mas nele realmente Está doendo Eu tenho que respeitar isso Mas a partir do momento Que ele vem E ele começa a entrar E ele vê Que tem muita gente Com problemas Muito piores Do que o dele Ali Ele já fica curado Por quê? Porque muitas vezes Ele acha que o problema dele É o único problema O maior problema do mundo E quando ele vê Que tem pessoas Muito piores do que ele Ali do lado dele Sofrendo E estão ali Buscando Ajuda Buscando Né Esse alívio Dessa dor E tal Então ele começa A se sentir É É Ridículo Essa dor Que ele está sentindo Que é tão pequena Em relação aos outros E muitas vezes E já aconteceu De duas pessoas Falaram isso pra gente Que elas foram Pra cirurgia Chegaram lá na hora E falaram assim Não, vou tomar só o passo É Por quê? Porque ela já viu Que a dor dela Não era tanto Quanto ela imaginava E ali dentro Com a atuação Dos nossos amigos Espirituais Aí ela percebeu Que a dor dela Também não era Tanto assim Eu acho Eu acho O atendimento fraterno Muito importante Com certeza Além da pessoa Chegar lá E falar Poder desabafar A gente está ali Recebendo o atendimento O tratamento Pelos espíritos É o mais importante É estar sendo ouvido Né Isso é o mais importante Esse é o objetivo maior Do atendimento fraterno E ouvir É uma É um servir De amor Né E com isso Nós vamos a um pequeno intervalo E voltaremos Já já Programa Uma bandeira Para o futuro Programa Uma bandeira Para o futuro Do projeto cultural Geraldo de Aquino Com as notícias E acontecimentos Do movimento espírita Apresentação Newton Leal Este programa Vai ao ar Todas as sextas-feiras Às quatro horas Da tarde E reprisado Quintas-feiras À meia-noite E domingos Às vinte e três horas Envie suas sugestões Por e-mail Uma bandeira Para o futuro Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Estamos de volta Para darmos prosseguimento Ao nosso programa Entrevistando Lairton Vargas Que é presidente Da Casa Espírita Frei Fabiano E ele continua Falando conosco Divulgando Os trabalhos Da casa E agora Nessa segunda parte Do programa A gente queria saber Um pouco mais Sobre o trabalho Mais parte Assim social mesmo Que é a Casa de Caritas Queria que ele falasse Um pouco sobre isso E como tudo desenvolve E como podemos ajudar também Pode começar a falar Lairton Bom A Casa Social de Caritas Nós voltamos agora Estava no recesso Então voltamos Então a gente atende Mais ou menos Em torno de duzentas pessoas Entre crianças Jovens Adolescentes Adultos Com várias oficinas De teatro De violinos De canto coral De várias oficinas De artesanato Reforço escolar Apoio às gestantes A gente tem um grupo De apoio às gestantes Em parceria com a Clínica Da Família Do Engenho Novo Então tem muito trabalho Na Casa Social De Caritas Que fica também Ali ao lado E agora No Engenho Novo É a Casa Transitória Que nós estávamos Em obra Então ainda falta Muita coisa Para fazer ainda Mas a parte de baixo Que é a parte Onde basicamente Vai ter todo o atendimento Que é o banho A cozinha A comida O salão Os primeiros atendimentos E tudo Então já está praticamente pronto A gente deve Começar os trabalhos A partir de março Porque a gente ainda depende De algumas Algumas liberações Tipo Bombeiro Vigilância sanitária Essas coisas todas Para que a gente possa Estar tudo certinho Tudo direitinho E poder trabalhar Tranquilo Sem nenhum problema Entendeu? Então Só falta isso mesmo Para a gente começar Que se Deus quiser Em março A gente vai começar E como é que vocês Fazem Não vamos dizer assim Escolha Como é a seleção Para o atendimento Quem é que vai poder Ser atendido? Então Nós fazemos A priori Todo morador De situação de rua Mas nós fazemos Todo ano Um evento No Jardim do Meia Onde a gente Cria uma ação Praticamente social Em vários órgãos Envolvidos Então Tira documento Dá banho Corte cabelo Faz uma ficha social E assim vai Esse ano Nós atendemos Em torno de Quase 400 pessoas Com almoço Com banho Com as coisas todas Então foi bem bacana E aí Nessa ficha social Que são preenchidos Aí tem toda A identificação Daquela pessoa Entendeu? Se realmente Aonde ela dorme Qual a idade Sexo Da onde Eles vêm Onde eles dormem O nível De escolaridade Essas coisas todas E aí a gente Nesse evento Nós fizemos Uma triagem Onde eles passaram Por uma segunda Seleção E passaram Por uma segunda Sessão De perguntas Com assistentes sociais E ali sim Aí foi Identificado Algumas pessoas Que realmente Querem sair da rua Que realmente Querem Estudar Querem melhorar E seguir O caminho De eles Então nós Separamos Um grupo De pessoas Que o atendimento Vai ser mais ou menos 50 pessoas Por dia Então nós vamos Começar O primeiro grupo Com 25 E depois A gente vai aumentando Aos pouquinhos Até porque Para que realmente Tudo se encaixe Porque dentro Do projeto Vai ser Em quatro etapas Ele chega Então ele vai participar De quatro etapas Dentro do projeto Até que a final Que é onde ele sai Já qualificado Capacitado Essas coisas todas Então Isso daí Demora um pouquinho De tempo Primeiro para a gente O grupo Que está atendendo Que está recebendo Que está acolhendo Essas pessoas Consigam Se organizar Direitinho E até mesmo Para eles Que estão indo Receber Também Se organizar Também Então é uma forma Da gente começar Com 25 Até chegar Aos 50 Diário Que é A priori A nossa A nossa meta inicial Então inicialmente Eles vão Primeiro que você já falou Que tem a parte Da higiene De se arrumarem Para poderem fazer Aí depois Eles vão fazer o que? Eles estudam? Como é que é? Eles passam Por um acolhimento Num grupo De assistente social E aí a parte Dali Identifica-se Qual é a necessidade De cada um Que são necessidades Diferentes Então ali A gente vai ter condições Nesse atendimento O assistente social Indicar Para tirar documento Advogado Cortar cabelo Dentista Banho Higiene pessoal A parte básica É Então vai Equacionar Mais ou menos O problema dele Às vezes Está faltando Um documento Às vezes Está faltando Às vezes Ele tem Alguma questão Na justiça Que poderia receber E não recebe Porque não tem Uma série De problemas Que ocasionou Para que ele Realmente Não consiga Então isso tudo Além disso Ter o endereço Onde receber Correspondência Então nós vamos Receber também Correspondência Para eles E ser uma forma De estar Intermediando isso Mas assim Morar no local Não é o caso É só o trabalho Em si Inicialmente Não Certo Entendeu Inicialmente É acolher Ver as necessidades Básicas dele Suprir Até porque Também a gente Não acredita Em assistencialismo Então a gente vai Primeiro momento Realmente levantar Ele Dar condições Aí ele passa Por uma outra etapa Que é A etapa Que é Esqueci agora o nome Mas é Onde vai Vai ver Todas as questões Psicológicas Dele Então vai tratar Toda essa questão De moral E assim vai E aí depois Ele passa Uma outra etapa Que é Vai capacitar ele Então ele vai Entrar para alguns estudos Dependendo Da condição dele A gente vai tentar Enquadrar Mais ou menos Dentro do alcance De cada um Então uns Chegam A algum alcance E outros Não vão chegar Então a gente Tem que entender Isso também Então para que a gente Não crie uma expectativa Dentro do projeto E quando ele chega Lá no final Ele não tem Por mais que a gente Diminua Aquela 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 possibilidade Da pessoa Conseguir entrar Em algum projeto Às vezes ainda é Muito para aquela pessoa Então nós criamos Toda uma expectativa Para ele chegar lá No final Ele Desistir Porque ele não tem Condição Então Aí pensando nisso A intenção da gente É criar Uma empresa social Ou um trabalho Onde essas pessoas Mesmo que elas não alcancem Ao mínimo possível Mas pelo menos Elas vão ter Alguma atividade Onde vai gerar Algum valor E ele vai conseguir Conduzir a vida dele E ir embora Legal E os profissionais Porque assistente social Psicólogo Porque essa parte Que você falou Deve ter bastante psicólogo Para poder atender Até poder fazer Com que ele se encontre E descubra O que ele realmente quer Então vou aproveitar aqui Pedir as pessoas Que querem ajudar Voluntário Olha aí Uma oportunidade Única Da gente poder ajudar Se colocar à disposição Se a gente pegar O tema lido No início Do Emmanuel A gente vai ver Realmente tem tudo a ver Então olha que oportunidade Bonita De a gente se colocar À disposição E poder ajudar Com o meu conhecimento Com o meu trabalho Então psicólogos Assistentes sociais A gente tem alguns Na casa Mas a gente vai buscar Também Parcerias com faculdade Onde eles vão ter Que fazer banco de horas Assistidos Logicamente por um profissional Então a gente Está buscando isso Então estamos Cadastrando os voluntários Então estamos lá Aberto Para receber Todos esses voluntários Que queiram realmente Trabalhar Vocês trabalham muito Com vários tipos De doações Isso Porque na realidade Assim A gente vê que o trabalho É grande E precisa de tudo Exato De tudo mesmo E até para montar Um evento na casa Você também Por exemplo Um chá O chá Você também precisa De doação Para aquilo ali Se organizado Então os ouvintes Que estão aí Na escuta De repente Queria dar um auxílio Para a casa De Free Fabiano E de repente Tem pessoas Às vezes Que falam assim Mas eu não tenho dinheiro Para doar Mas eu posso doar Com o meu tempo Eu posso Ah eu sei fazer um biscoitinho Então eu posso doar Aquele biscoitinho Para aquele evento Então assim Como que a gente Pode chegar Até vocês Para poder oferecer Essa doação Como é que faz? É só chegar e doar É só chegar e doar A gente já está De braços abertos Lá esperando Qualquer doação Qualquer doação É sempre muito bem-vinda As pessoas não tem noção Muitas vezes As pessoas acham Ah às vezes Eu queria dar Sei lá 20 reais Mas eu não dou Porque é muito pouquinho Se todo mundo pensar nisso Nossa Entendeu? Então É um pouquinho aqui É um sabão ali É um pano de chão aqui Porque a gente usa Muita, muita gente É muita coisa É muito gasto Então qualquer doação Qualquer doação É extremamente bem-vindo É importante para a gente Então a gente está lá De braços abertos Está lá esperando É importante que a gente pense Não só nos profissionais Nas pessoas que vão doar seu tempo Nas pessoas que vão doar seu trabalho Pensando na importância disso tudo Porque como que vai se fazer Essa casa transitória Não é pequenininha Não, são quatro andares São quatro andares Tudo é muito Tudo é grande Tudo é Os valores são muito altos Então a gente tenta Não ficar só buscando Patrocínio Porque a gente sabe Apesar que são diretorias diferentes A casa do Freio Tem a diretoria dela E o trabalho social Que é a casa social de Caras Tem a diretoria dela Por acaso eu estou presidente Nas duas Mas então aí dobra mais O trabalho Entendeu? A gente tinha até o início Um outro presidente Vou fazer uma questão Para você Não sei até que nível Essa questão possa interessar A você Ou a vocês Que é o seguinte Toda vez que nós falamos De ajuda Às outras pessoas Primeiramente ajuda É material É roupa Alimento Tudo aquilo que Faz daquela pessoa Ter um estado de vida melhor E esse trabalho Faz-nos refletir Saber outra coisa A questão espiritual Que muitas vezes A gente está ajudando Aquela pessoa Do ponto de vista material E ela por exemplo Pertence a outra religião Eu conheço até casos De pessoas Que pegam bolsas Na comunidade espírita E levam para casa E dão a outras pessoas Que não são espíritas Com autopromoção Se eu fui buscar Uma casa Para vocês Então esse é Aqui um cuidado Muito grande Com respeito a isso Se realmente Estamos moralizando Evangelizando Essas pessoas também Ou estão só recebendo E cuidando Da parte material Então a minha questão É a minha pergunta É saber Se existe alguma coisa Com essas pessoas As pessoas Que vêm da rua Que vêm de comunidade Alguma coisa No sentido De cuidar Do lado espiritual Dessa questão E deixando claro O que você está A doutrina espírita E não o evangelismo E não o catacismo Que tem lá Os seus méritos Mas tem suas regras Suas normas Seus dogmas Eu me refiro Como introduzir Essas pessoas A doutrina espírita Que é o consolador Isso É aquilo que pode ajudar Você acha que tem alguma coisa Nesse sentido É bom No início A gente tem um acolhimento A gente entende Que por exemplo Nesse primeiro momento A gente não Não mistura muito Essas coisas Entendeu Até porque Para que a pessoa Porque a pessoa Fique mais tranquila E seja mais receptiva A gente Pelo nosso conhecimento Que a gente já tem Já faz algum trabalho Algum tempo A gente entende Que essa relação Entre nós E esses moradores Em situação de rua Se estabelece Em nível de confiança Então logicamente No início A gente não vai conseguir Fazer nada Até que a gente Adquire essa confiança deles Então nesse primeiro momento O que a gente tem A gente acolhe Essa pessoa Logicamente Fraternalmente A gente vai Tentando resolver As necessidades Básicas deles Aquilo que eu falei anteriormente A gente não Não tem Não acredita No assistencialismo Mas a gente vai ter Que ter Um momento De realmente ajudar A dar comida E tudo Porque senão O cara não Não vai conseguir Caminhar Então a gente precisa disso E aí sim Num segundo momento A gente vai estar Sempre falando Nessa questão De religiosidade Né De tentar ver Que ele entenda Que aquilo ali Não somos nós Que estamos dando Entendeu Que é Jesus Que está ali junto Então criar Essa ligação Essa religação Né Dele com Deus Porque a gente sabe Que a gente Não é nada Entendeu Então A gente tem que entender Que nada vem de graça Então tudo tem um porquê E aos poucos A gente sim Num segundo momento Aí a gente vai começando A falar muito disso No primeiro momento É estabelecer Primeiro a confiança Né Que a gente vai ter Que ter Para que eles possam Até se abrir Porque senão Eles não se abrem Se fecham E ficam E outra coisa É exatamente isso Que você falou A gente não dá Por dar Então todos os trabalhos Feitos na casa Tem que ter Uma contrapartida Entendeu Então tem que estar Estudando Tem que estar ali A gestante tem que estar Fazendo o pré-natal Bonitinho Tem que estar tudo Direitinho E a mesma coisa Eles Eles tem que estar Fazendo as coisas Eles tem que estar Estudando Eles tem que estar Se empenhando Porque senão Eles não fazem Parte do projeto Então uma forma também De você devolver Toda essa questão De educação De moral É cívica Então essas coisas todas E religiosa A gente sabe Que ninguém Ninguém caminha Sem estar com Deus Aqui coladinho Perto da gente Não porque na hora Do sofrimento A gente não tem Aonde buscar isso Então nesse primeiro momento A gente não entra Com esse tipo de abordagem Sim tentar estabelecer Primeiro uma confiança E aí sim Depois Aí a gente começa A falar De Deus De religiosidade E aí vamos Criando esse vínculo Aí já é uma outra etapa É uma outra etapa Onde eles já se sentem À vontade E confiam no local E confiam no local Exatamente Sabe que ali Ninguém vai exigir dele O que ele não pode dar Exatamente Isso é importantíssimo Porque sem esse acolhimento Eles não chegam Até o fim Você tem que respeitar o outro É com certeza Então nessa relação Cabe o entendimento A nós Então nós vamos ter que entender Que ele necessita Ou um ou outro Necessita de uma atenção maior Ou outro menos E assim vai E aí nós vamos Conduzindo as coisas E a ideia É no futuro É ter Ter Camas Para poder acolhê-los Para eles ficarem lá Como é que é essa ideia Do futuro Elas estão me forçando A eu fazer com que eles duvam Não Eu quero saber Porque na verdade O projeto É um projeto Muito interessante O projeto O que eu vou falar agora Praticamente quase ninguém sabe Mas o projeto Mesmo Que existe A gente tem um projeto Que está agora Que está todo Já formatado Todo certinho Mas o projeto Ele se dá Em três etapas Que é essa primeira Que a gente está falando Da casa transitória O acolher E devolver Para ele Essas questões Porque não adianta nada A gente conseguir Fazer com que ele se torne Um excelente eletricista Se dentro do ambiente De trabalho Ele não vai respeitar O horário Não vai respeitar O colega Não vai respeitar O comando Então não adiantou nada Então você tem que também Devolver isso tudo Para ele Que vai sendo diluído Na rua Então além dessa Dessa etapa inicial Que é justamente Esse acolhimento E preparar ele Para devolver E voltar ao mercado Produtivo A gente também tem Uma segunda etapa Que é uma empresa social Então se criar um local Onde eles possam Se criar uma cooperativa E dali Se tira o custo Do que se gasta Luz Essas coisas todas E o resto é dividido Entre eles Então de imediato Ele já teria condições E a terceira etapa É um local Onde a gente possa fazer Pelo menos um quarto Com banheiro e cozinha E ele ficar estabelecido Porque ele ficar lá Um ano Então ele tem Ele já foi preparado Né Ele já foi qualificado Ele pode estar participando Ou não Da empresa social Ou foi indicado Por alguma empresa Para trabalhar E ele vai ter Uma moradia Por um ano Então nesse tempo Ele tem que tocar A vida dele Para dar a vaga Para o outro Que está chegando Então esse daí Seria o trabalho todo E no Iguaçu O meu povo do Machado Criou um colégio Colégio de Leopoldo Machado Que existe até hoje Existe E ele dava um curso De contabilidade E toda a renda Desse curso Ia para o orfanato Largo de Jesus Que ele mantinha Então são muitos Exemplos de situações Que se pode criar Para estabelecer Uma renda Determinada Fixa Clara Mensal Anual Para isso Vocês têm algum pensamento Desse tipo? Exato Como eu falei A gente não quer ficar Na dependência De conseguir sempre patrocínio Porque uma hora pode vir Outra hora não Então uma hora A gente atende bem Outra hora A gente atende precário Então a intenção É realmente tentar Ir por esse caminho mesmo Mas até A gente está começando mesmo Então a intenção Realmente agora É ir resolvendo Um problema E depois tentar A hora que estiver tudo pronto lá A gente partir Para outra etapa E assim vai Para a gente poder conseguir Fazer Enquanto a gente não tem isso A gente vai fazendo eventos Que possam gerar Algum valor Que possa estar lá Colocando E tocando E vem em frente Entendeu? Como a gente tem agora aqui Esses eventos São eventos Para ajudar A casa transitória Somente Todos os valores São destinados Integralmente Para a casa transitória Nós iremos fazer No dia 15 De março Na Barra No clube Marapendi Um chá colonial A gente vai ter Apresentação musical Com um barítono Fábio Belizalo Que é do Teatro Municipal Do Rio de Janeiro Vai ter outras Atrações também E lá vai ter A pintura mediúnica Também Então vou participar Então todos os valores Do chá E da pintura Mediúnica Será revertido Integralmente Para a casa transitória Então quem mora Na Barra Recreio Nas proximidades Jacarepaguá Então nós vamos estar No clube Marapendi No dia 15 Às 17 horas É um domingo Lá Fazendo a pintura Mediúnica E o chá colonial Que pode ser encontrado No Eventbrint Que é o O convite Pode ser comprado Por chá Online Vai ser comprado Antecipado Antecipado Então dia 15 De março Os ingressos É 50 reais Eu acho O chá Então vai ser muito bacana No clube Marapendi Realmente é muito Legal E a pintura Mediúnica Na nossa casa Que vai ser agora No dia 21 de março Também Às 16 horas Então os valores Também serão Para 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 a casa transitória E no dia 14 De março No teatro Do Univertas Da faculdade Universidade No Flamengo Na senador Vergueiro Acho que é Senador Vergueiro 55 Vai ter O primeiro Stand up Espírita Do Tiago Com o Tiago Brito Então vai ser Bem legal Porque O tema é Espírita Pode rir Porque existe Sempre essa concepção Que espírita Tem que ser sério E a gente Não tem que ser sério A doutrina É tão maravilhosa Por que a gente Tem que ser sério Por que a gente Tem que ser triste Então a gente Tem que ser Para cima Mesmo Então é O primeiro Stand up Espírita Com o Tiago Brito No teatro Lá da faculdade Universita Que fica Eu acho que é Senador Vergueiro 55 Mas no teatro Univeritas Marquês de Abrantes Marquês de Abrantes É isso mesmo Marquês de Abrantes 55 Univeritas Pode comprar Na casa De Frei Fabiano Os ingressos Tem algumas casas Que tem ingressos Para vender Pode comprar Online Também Então Levam A família Vão aprender A doutrina E rir A vontade E ao mesmo tempo Ajudar Um trabalho Tão bacana Tão legal Que é a Casa Transitória E quem quiser saber mais Sobre o trabalho Da Casa Transitória O projeto Como pode ajudar É só entrar Casatransitória.com Lá vai ter Todas as informações Inclusive Temos Um site De vaquinha Que as pessoas Podem estar doando Sempre Todo mês Vinte Quarenta Sessenta Reais Então ajuda Bastante Não parece não Mas esses Vinte Reazinhas Aí ajuda Muito Então a gente Agradece muito A teu comparecimento A essa entrevista Porque esclareceu Bastante Dá Também oportunidade A todos nós De podermos Também Fazer um pouquinho De caridade Então Professor Suas despedidas Olha Esse programa Foi muito interessante Abriu um espaço Para refletir De nossa ação No movimento espírita E espero que haja Outros programas Semelhantes Que vocês Cheguem sempre Atentos A nossa Muito obrigado A vocês Até a próxima Ayrton Bom Eu queria primeiro Fazer um apelo A Rádio Rio de Janeiro Primeiro agradecer A nossa Rádio Rio de Janeiro Pelo carinho De estar sempre recebendo Pessoas Que possam estar Divulgando a doutrina espírita Mas vou abrir um apelo Aqui De a gente se criar Um programa Especificamente Falando Exatamente Sobre isso Sobre a caridade Sobre o amor ao próximo Sobre o trabalho social E este programa Vai ao ar Todas as sextas-feiras Às 4 horas da tarde E reprisado Quintas-feiras À meia-noite E domingo À 23 horas Nosso programa É gravado Mas as suas observações Podem ser enviadas Para o e-mail Uma bandeira Para o futuro Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br E também Nos acompanhar Pelo site www.radio.com.br E assim Assistir a todos os programas Da emissora Da fraternidade E acrescenta Emmanuel Se tens estímulo Fraternal É possível então Que a tua própria dor Desapareça Aos teus olhos Se tem braços Para ajudar A cabeça habilitada A refletir no bem Dos semelhantes És realmente superior A um rei Que possuísse Um mundo de moedas Preciosas Sem coragem De amparar a ninguém Quando conseguires Superar as tuas aflições Para criares A alegria dos outros A felicidade alheia Te buscará Onde estiveres Afim de improvisar A tua aventura Conclui Emmanuel Acende meu irmão Nova chama de estímulo No centro da tua alma E segue além Se o anjo da fraternidade Para os que te seguem Dominados De aflição Ignorância E padecimento Quando plantares A alegria De viver Nos corações Que te cercam Em breve As flores E os frutos De tua sementeira Te enriquecerão O caminho Assim sendo Junte-se a nós E desfraude conosco Uma bandeira Para o futuro A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Uma bandeira Para o futuro Do projeto cultural Geraldo de Aquino Ombro do Brasil A Rádio Rio de Janeiro 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 Obrigado.